Na verdade o grupo surgiu no momento de muitos crimes de homicídio. Então aí estudantes daqui de Coitete, Salvador, me procuraram, vamos nos reunir, vamos começar a conversar sobre isso, vamos tentar buscar e entender as causas desses homicídios, dessas mortes. Então o resultado dessas conversas, o resultado desse debate é que nós então começamos a definir de outra forma. Nós estamos conversando sobre a violência urbana e nesse aspecto então da violência urbana, não se trata só de homicídio, nós estamos falando da violência, da problemática dos bairros de Conceição do Coitete, do abandono por décadas e décadas dos bairros periféricos da cidade, em que as pessoas não têm o acesso às oportunidades sociais. Estamos falando da precariedade da educação, estamos falando da falta de cultura, da precariedade ainda do esporte bem popular, do esporte bem participado. Enfim, ampliamos então a discussão para esse aspecto de compreender a violência urbana, como todas essas mazelas, como todos esses problemas que a cidade enfrenta, que em último análise nós entendemos que esses problemas todos são os que geram, no final lá da ponta, no final do problema, que gera a morte, que gera o homicídio. Eu busco a melhoria com essa discussão bacana, que é levar o sócio-educativo nos bairros, também inclusive povoados e dentro do centro da cidade. Com isso, eu acho que realmente a nossa sociedade será bem melhor. É a minha primeira vez nessa comissão do Defenda, e eu acredito que a gente, unindo forças, somando sociedade civil, todas as pessoas que também têm esse desejo de nos ajudar, enquanto pessoa, enquanto família, estamos aqui para dialogar, encontrar soluções o quanto antes.